O que foi, filha? Nada. Eu só estou aqui com meus pensamentos. Eu acho que eu sei no que você está pensando. Eu amo o Tiago, mãe. Eu demorei muito tempo para descobrir isso. Eu fui burra e vim entregar. Filha, 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 não adianta. Não adianta. Não adianta ficar remoendo essa culpa. Ai, meu Deus. Dói tanto te ver desse jeito, meu amor. Eu posso te fazer uma pergunta? Claro. Claro. Quantas você quiser. A senhora sente vergonha de mim? Claro que não, filha. Você esqueceu. Eu descarreguei aqui, ó. Em meu ventre. Você, para mim, vai ser sempre, sempre a minha, a minha princesa linda. Ai, minha querida. É tão difícil, mãe. Eu fico pensando em tudo que a gente poderia estar vivendo junto. Eu sei. Filha, eu sei. Mas essa ferida, ela vai sarar. E se eu procurar o Tiago? Acha que ele vai me ouvir? Deborah, quando somos jovens, nós temos tanta pressa. Se acalme, minha filha. Só agora o povo parou de especular sobre o seu casamento. Deborah, você precisa se preservar. Tudo a seu tempo. Está bem? Está bem? Sim. Estou tentando voltar às minhas atividades. Certíssimo. Você é um rapaz jovem. Tem a vida pela frente. Será? Estou tentando não me entregar ao desânimo. Mas, às vezes, eu acho que nunca mais conseguirei ser feliz. Você pode ter certeza, Tiago, que essa dor vai passar. Você só precisa ter um pouco de paciência. Vamos, Luiz. Mudar de assunto, por favor. Como é que estão as coisas por aqui? Nada bem. Alguns apóstolos de Jesus estiveram na cidade promovendo curas. Você pode imaginar como o Caifás ficou, não é? Senhor, eu vou lhe pedir para não falarmos em Jesus. Preciso me dedicar aos estudos. Esquecer o que realmente me atormenta. Estou lendo aqui essa escritura que tem uma passagem muito intrigante. Gostaria de discutir com você. Leia. O Caifás. O Caifás. É claro. Obrigado.